Para todo o Brasil, no programa Edelson Moura com vocês agora, Edelson Marques. Não entendo mais meus sentimentos, agora que perdi meu coração, essa chama louca que acontece, quando dei por mim, cadê a razão? Desse corpo lindo e um sorriso a voar, estou em um mundo e não sei onde me encontrar. Estou apaixonado, me sentindo nas asas de um avião, não sei se estou com medo, mas estou seguindo as ordens do meu coração. Estou apaixonado, me sentindo nas asas de um avião, não sei se estou com medo, mas estou seguindo as ordens do meu coração. Não entendo mais meus sentimentos, agora que perdi meu coração, essa chama louca que acontece, quando dei por mim, cadê a razão? Desse corpo lindo e um sorriso a voar, estou em um mundo e não sei onde me encontrar. Estou apaixonado, me sentindo nas asas de um avião, não sei se estou com medo, mas estou seguindo as ordens do meu coração. Estou apaixonado, me sentindo nas asas de um avião, não sei se estou com medo, mas estou seguindo as ordens do meu coração. Estou apaixonado, me sentindo nas asas de um avião, não sei se estou com medo, mas estou seguindo as ordens do meu coração. Estou apaixonado, me sentindo nas asas de um avião, não sei se estou com medo, mas estou seguindo as ordens do meu coração. Estou apaixonado, me sentindo nas asas de um avião, não sei se estou com medo, mas estou seguindo as ordens do meu coração.